Dica de um minuto, qual é o valor do x? 2x² igual a 32. O que a gente pode fazer? Esse 2, ele está multiplicando. Então, eu vou colocar x², que é igual a 32, porque esse 2, ele vai passar dividindo. 32 dividido por 2. x², que é igual a 32 dividido por 2, é quanto? É 16. Está o quadrado, então vai se transformar numa raiz quadrada. O x, que é igual a raiz quadrada de 16, porque esse 2, ele fica no índice aqui. E raiz quadrada de 16, o valor é 4. Beleza, moçada? Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Valeu!